e vamos trabalhar com vocês hoje o tema do programa de inovação da cooperativa para saber o que que é realmente isso bom para que nós tenhamos uma visão geral de tudo que está ocorrendo em termos de programas específicos ações projetos dentro da cooperativa é importante que a gente tenha alguma maneira de deixar isso tudo sistematizado tá mas como é que a gente faz isso essa é uma das perguntas importantes que nós temos para responder hoje é importante nós temos que caracterizar todas as inovações as as incrementais as inovações radicais como que vai ser o processo de inovação dentro da cooperativa como que vamos trabalhar a questão da cultura como que vamos disseminar isso por toda a organização como que nós vamos pensar em olhar lá na frente pensando as oportunidades do futuro para cooperativa como que nós podemos garantir esse processo de inovação que ele esteja organizado seja sistemático e contínuo dentro da cooperativa é para tudo isso que surge o programa de inovação a finalidade o objetivo é ele enquanto programa é de fazer exatamente essa esse é emaranhado total aqui né trazer e dar sentido para ele por isso que o programa é uma articulação organizacional composta por ações programas e projetos organizados sistematizados e conduzidos por agentes de inovação e sobre a liderança de um sponsor e voltado à disseminação da cultura de inovação e a implementação de projetos inovadores podemos ser inovações em produtos serviços processos de negócios por toda a cooperativa a principal finalidade de um pique é organizar todas essas iniciativas programas específicos ações projetos de inovação sobre um programa de inovação de âmbito geral que é o que nós chamamos aqui do programa guarda-chuva que representa o programa de inovação da cooperativa o nosso pique alguns aspectos importantes é é precisa ver clareza quanto ao que é esse programa precisa ver quais são os princípios que regem a inovação na cooperativa como é que se organiza nós vamos ter uma área um setor um departamento pessoas trabalhando como é que vai se organizar a inovação dentro qual que é o foco qual o propósito queremos fazer inovações incrementais mais radicais discutivas queremos fazer algo realmente assim que vem arrebentar a boca do balão quais são os pilares quais são os principais temas de interesse a serem abordados qual é o processo geral quais são as suas técnicas ferramentas quais indicadores e métricas e também precisa ter uma característica importante de autoavaliação de tempos em tempos todos esses aspectos importantes de a ver dentro de uma de um programa de inovação da cooperativa aqui uma sugestão de como que é o arranjo do portfólio ele pode ter um conjunto de programas um conjunto de projetos e um conjunto de projetos de p&d quando eu tenho por exemplo uma cooperativa é que tenha a área de p&d principalmente as cooperativas agro quando eu tenho os programas é importante eu ter um panorama geral de tudo que está acontecendo com cronogramas com tempo e tudo mais quando eu trabalho os projetos também é importante eu ter uma gestão de projetos bem localizada bem formalizada para acompanhar os projetos de oportunidade de inovação esse programa ele precisa apresentar o conceito qual o conceito de inovação para a cooperativa se apresentar quais são os processos metrologias quais são os modelos de gestão mais adequados quais são as técnicas ferramentas estratégias planos políticas visão e assim por diante e precisa também ter uma lista de portfólio e programas específicos a serem lançados no futuro na na pela cooperativa bem como as oportunidades que também serão lançadas algumas vezes nós podemos ter também a lista do que já foi feito como se fosse um inventário da inovação para cooperativa precisamos ainda ter a estrutura e governança quem é o sponsor tem um comitê como é que vai funcionar quais são os recursos quem são os responsáveis quais as regras como que isso vai ocorrer impulsionar inovação no dia a dia ou seja tudo isso é importante para nós temos um documento formal a ser aprovado pela liderança superior esse programa guarda-chuva ele precisa ter um controle de princípios e aqui alguns exemplos a inovação com uma lanca alavanca da competitividade equipes materiais e valorizadas principalmente liderança legítima comprometida com a inovação governança é clara interativa todo mundo sabe quem é responsável pelo que dentro da cooperativa a estrutura é horizontal e poucos níveis hierárquicos na nossa cooperativa as atribuições e responsabilidades de todos são muito claras em particular se tratando de inovação e o risco honesto faz parte da oportunidade de inovação na nossa cooperativa eu posso escolher alguns princípios posso manter todos eles mas ele serve como uma grande balizador do tipo aqui na nossa cooperativa é assim que você faz outro elemento importante são os pilares que que dá sustentação a nossa cooperativa primeiro nós precisamos disseminar como exemplo cultura de inovação estímulo à criatividade captação de ideias internas e externas parcerias com ecossistema de inovação reconhecimento recompensa monitoramento de fontes do fomento entre outras alguns exemplos de objetivo geral para o programa ele pode ser voltado a aumentar a competitividade cooperativa por meio de uma cultura de inovação e geração de oportunidades exemplo um segundo exemplo poderíamos ter disseminar a cultura para geração de oportunidades negócios inovadores catalisar ações da cooperativa para estimular entre outros objetivos que vocês podem definir abrangentes para o programa de inovação da cooperativa normalmente esse programa este objetivo geral e se divide né em objetivos menores sempre levando em conta que o objetivo geral é apenas um e tem apenas um verbo não existem dois três objetivos gerais senão não são gerais geral é um o geral se desdobra em objetivos específicos e aí você pode colocar os grandes objetivos específicos que são os desmembramentos que todos eles atingidos permite que nós atingamos ao objetivo geral nós vamos ter um do um instrumento que nós vamos colocar para vocês um um google forms onde vocês vão preencher o e-mail preencher a o nome da sua cooperativa e em seguida responder 14 perguntas essas 14 perguntas elas servem para começar a montar o programa de inovação da cooperativa de vocês toda disciplina provavelmente vai ter bem ao final este tipo de atividade recolhendo o que foi que vai ter visto na disciplina e que pode compor o programa de inovação mais abrangente da sua cooperativa por isso guarde todos os e-mails que você vai receber que vão ter o seu conteúdo né do que você respondeu são 14 perguntas começando pela pergunta um que trata do contexto da importância até a pergunta 14 que vai buscar identificar quais oportunidades você já percebeu já na primeira disciplina que você pode apresentar para a a sua cooperativa com isso desejo bom trabalho a todos boa elaboração dos seus respectivos programas de inovação